Abram alas, por pizza farta, se você é sensível vaza, minha rima é pesada, a ofensa que é de graça, eu procuro seu defeito pra dar risada. Eu faço rap porque só assim afasto a depressão, pego fatos e acho minha vocação, antes minha imitação causava ilusão, hoje a ilusão tá na palma da minha mão, virei vilão? Não, não. Abri minha mente nesse mundão, motivação, família, peguei papel e caneta, inspiração na cabeça, no rádio tocando CD, nó na orelha, licença, mas agora o pizza vai entrar na brincadeira, sai da frente, oi frente, o garoto tímido resolveu trazer a público, a demência, critique ou entenda, ser mais um nesse padrão idiota não compensa, se liga, essa frase é verídica. Pedi paz sem justiça é utopia, escute ele ver Bill e saia dessa fantasia, a vida é racista e cheia de hipocrisia, polícia, mentira, covardia, abre os olhos e saia dessa fria. Meu nome é Pizza, tô de saco cheio de tanta hipocrisia, rádio, tv, revista, o erro tá em tanto lugar, tem que pensar bastante pra também não se afundar, ninguém vai mudar, o Pizza com esse blá blá blá, é nossa raça, esperança vaga, que mistura tudo e sempre a cabe nada, pizza faca, arrasa e como bala, vara sua cara, babaca, minha rima mata, sua mente fraca, eu estupro sua mente, meu pinto é tipo kit bengala, da água e cavada, vale de tudo nesse jogo, não pra chegar no topo, todo mundo gosta de dinheiro, mas eu não me vendo pra ter ele no bolso, eu sempre andei com pouco, nunca deixei de ser um monstro. Infelizmente vou me lançar em um momento, que qualquer bosta acha que faz rap, muitos vão falar que eu sou uma dessas bostras, só tô querendo cheque, revista, paparazzi e receber boquete, não, não, eu quero a sua alma, eu já não ligo para rótulos, já se foi o tempo que se desviava meu foco, pra esse tempo eu não volto até logo, hoje quero dar risada e construir meu pódio, subir no palco da bruxa de Sade, beijar meu mano tirar uma foto, e comprar, no peruque estilo cajudo e folar, e na casa dela pra gravar, e claro pegar o autógrafo, ir pro Ceará, visitar minha amiga Maiará, chuchu, pra matar, ops, pra fumar, ops, pra dar um rolê por lá, relaxar, hoje quero viver e parar de sonhar, quero ver meus pais em uma casa sem precisar se matar de trabalhar, dá pra contar, nos dedos do mundo, o que recebi de apoio, agarrei no pizza pra sair do poço, aumentei bem alto no rádio, a música do pentágono, é o moio, cada vida é uma verdade, um caminho, uma história, cada dia é coragem, uma fase, uma memória, de cada momento, de cada lamento, de cada glória, pra cada louco, pra quebrada que mora, nossa senhora, essa música é muito foda, da hora no meu rádio, toca toda hora, da escola até agora, passei a bosta, da minha vida como figurante, agora atuante, tô grande, minha mente se expande, estilo avalanche, meu rap fumegante, formigante, rutilante, infame, errante, sou simpatizante, nunca judicante, eu não vou ser mais um babaca nesse padrão semelhante, sou mundo semblante, reconstruí minha ponte, minha fonte, mesmo distante, sempre avante, 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 sempre avante Sempre avante.